É óbvio, a gente tem que todo mundo se unir para a gente poder realmente evitar a gente colapsar a saúde. Mas aqui em Aparecida, eu confesso que, é claro que nem todo dia eu falo com a fiscalização, eu não tinha visto isso ainda, parabéns à equipe da fiscalização, me entristece ver um comerciante como esse. Eu tenho que dizer que a maioria absoluta está aderindo e isso tem sido importante para a gente reduzir um pouquinho aí, aumentar na verdade o isolamento social e a gente conter um pouco a disseminação da doença. E claro que nós temos que criar esses critérios, que é o uso da máscara, o distanciamento quando estiver nas ruas, lavar bem as mãos, tocar em objetos ou a utilização do álcool em gel para a gente evitar realmente colapsar a saúde. Mas no nosso caso aqui, a gente tem feito o dever de casa, a gente trabalha com esse equilíbrio de permitir a flexibilização. É óbvio que dependendo do nível de ocupação, a gente aumenta ou não e nos próximos dias eu vou fazer como eu fiz na semana passada. Aumentei 10 leites de UTI, eu espero até o final dessa semana aumentar mais 10 para a gente poder ter um pouquinho mais de folga aí com relação à flexibilização, quem sabe voltar para o cenário amarelo. Mas é importante as pessoas nos ajudarem, principalmente cumprindo aquilo que está no nosso decreto. O escalamento regional é algo importante para as pessoas continuarem trabalhando, ao mesmo tempo a gente ter alguns mecanismos de frear a crescente da doença. Então, parabenizar aqui, não vou usar esse mau exemplo não, parabenizar todos e a maioria quase absoluta da cidade, dos comerciantes que têm aderido e têm nos ajudado nesse sentido. É, com certeza, a gente sabe que esses comerciantes, eles querem trabalhar, eles precisam trabalhar e se não seguirem essas regras que estão aí, cada vez mais vai ficar mais distante a normalização desse trabalho, do serviço, independente do setor. A gente sabe que muitos empresários dependem aí, já estavam com uma situação financeira complicada antes da pandemia, agora então nem se fala, então é interessante seguir. Essa semana eu estive aí fazendo balanço sobre os casos de coronavírus, mostrei para as pessoas de casa que nós estamos com um sinal de risco laranja aí na cidade e que tem a multa também para quem não estiver usando a máscara. As pessoas estão obedecendo, prefeito? Olha, eu acredito que a maioria das pessoas sim. É claro que nós temos pessoas que ou que não acreditam na doença, ou que infelizmente acreditam que se pegar terão sintomas. Sintomas leves, bem verdade, muitas pessoas, a maioria das pessoas que se contaminam tem sintomas leves, mas tem aí um grupo pequeno que precisa de uma atenção maior e essa é a nossa preocupação. Quando nós criamos o Cláudio Regional, foi baseado no modelo israelense, nós adaptamos a nossa realidade, permitindo as pessoas poderem trabalhar, buscar aí o seu sustento, mas é importante as pessoas, além de, se possível, ficarem em casa, que eu acho que é algo interessante para a gente poder reduzir um pouco, mas aquelas principalmente que vão trabalhar, aquelas que vão sair às ruas, utilizar as barreiras que nós temos para evitar o contato, para evitar o contágio da doença. O uso das máscaras talvez seja um dos principais, manter o distanciamento quando sair às ruas, lavar bem as mãos, a utilização do álcool em gel, se tocar em objetos, lavar as mãos, quando chegarem em casa, tirar essa roupa, trocar a roupa rapidamente, para a gente manter esse equilíbrio que nós temos tentado ter aqui na cidade de Aparício de Coená. Todo o tempo conversando com as pessoas, dialogando, buscando realmente manter os empregos da cidade. Então, claro, esse avante da doença aí tem nos preocupado, mas ao mesmo tempo também sabemos que nós temos cuidado da saúde financeira da cidade de Aparecida de Goiânia. Nós estamos entrando, ou na verdade entramos no cenário laranja, mas eu estou trabalhando aí nos próximos dias para ampliar o número de leites, para a gente poder voltar rapidamente. Quem sabe até sexta-feira também, se algumas pessoas já deixaram os leites de UTI, a gente possa, quem sabe, não começar a próxima semana no cenário laranja. Mas é importante as pessoas contribuírem, até porque nós temos feito o nosso papel, que é testar muito. Nós temos testado quase ou mais de mil pessoas diariamente para identificar aquelas pessoas que estão contaminadas, isolá-las para evitar que eles estejam contaminando outras pessoas, ampliando a rede de UTI. Para ter uma ideia, nós estamos chegando já, Juliana, em 150 leites, sendo que 60 leites são de semi-UTI e o restante de UTI. Para ter essa maior flexibilização, essa maior folga, para poder manter a cidade no cenário aí verde, amarelo, nós entramos no cenário laranja e se isso perdurar até a sexta-feira, a partir da semana que vem nós teremos um pouco mais de restrição. Se todo mundo contribuir, e aí eu estou falando aqui dos comerciantes, é claro que é importante eles nos ajudarem, mas principalmente a nossa população, que tem saído das ruas, muitas das vezes em grupo para poder fazer compra, que poderia sair apenas uma pessoa, tem feito festas finais de semana, ficado em porta de distribuidora. Eu acho que isso é muito preocupante. Tem algo também, Juliana, aqui, dizer para você que eu vou atacar nos próximos dias, é a questão do transporte público. Transporte público tem que dar a sua contribuição. Nós estamos com a nossa procuradoria aqui já estudando o mecanismo para a gente poder ter alguma forma aí de reduzir esse número de pessoas que estão utilizando o ônibus, principalmente no início da manhã, no final da tarde, porque tudo isso nos preocupa. E outra coisa para anunciar, Juliana, é que a partir dessa semana nós vamos estar acompanhando as pessoas que estão doentes e aparecidas com oxímetro, que a pessoa sai do leve, vai para o moderado, o estado agravado muito rapidamente. E uma das coisas que nós identificamos que é mais simples da gente poder ver essa mudança de fase é a redução do oxigênio no sangue. Então, a partir de agora, os nossos pacientes serão monitorados aí a sua taxa de oxigênio. E também buscando um tratamento mais precoce, evitar da pessoa estar lá na UTI para receber o tratamento. Se a pessoa começou a ter algum sintoma mais leve, moderado, a gente já vai entrar com a medicação e eu tenho certeza que isso vai ser importante também para reduzir lá na ponta as pessoas irem para a UTI. Com certeza. Olha, prefeito, a gente recebe aqui perguntas. Eu tenho duas perguntas para você que chegaram para a gente aqui dos nossos telespectadores. A primeira é como que vai funcionar a questão dos postos de gasolina no final de semana aí na cidade. E tem também uma informação de um telespectador que disse o seguinte. É verdade que alguns clubes de futebol pediram para treinar em Aparecido? Isso é verdade ou não? E se isso acontecer? Qual que é a sua posição em relação a isso? Qual que é a sua resposta? Juliano, nós temos um comitê que avalia todos os pedidos. De fato, ontem entrar em contato comigo, o presidente do Goiás, do Atlético, do Vila, dizendo a preocupação que tem do calendário do futebol. O Campeonato Brasileiro da Série A me parece que volta no início do mês de agosto solicitando. Até porque o Goiás tem um centro de treinamento aqui na cidade. Na verdade, eu convalido todas as decisões. Eu tenho, inclusive, às vezes feito defesa oral dentro do comitê, mas eu sempre respeitei as decisões. Até porque são embasadas na ciência. Nós buscamos o nosso calendário, por exemplo, foi estudando. Não foi uma ideia da minha cabeça. Foi algo que nós vimos no Estado de Israel e trouxemos a nossa realidade para poder buscar uma adaptação. Então existe o pedido e ele vai ser, assim como todos os pedidos que são feitos, são avaliados pelo nosso comitê. Com relação aos postos, nos finais de semana, no domingo, está permitido funcionar assim, até porque é um serviço essencial. Agora, dentro do escalonamento de segunda a sexta, aí todo o comércio tem que respeitar as regras que nós temos já de não funcionamento. Ok, prefeito Gustavo Mendanha, da cidade de Aparecida. Muito obrigada pelas informações. É sempre muito bom recebê-lo aqui, até para deixar claro o cenário e tudo está sendo feito para a população de Aparecida em relação ao coronavírus. Obrigada, viu?